Link News de volta para falar que um dia após o cancelamento do carnaval no Rio de Janeiro, o governo do estado publicou um decreto liberando 10% da capacidade do estádio do Maracanã para a final da Libertadores da América. A partida entre Santos e Palmeiras vai acontecer no dia 30 de janeiro. O decreto permite que cerca de 7.800 pessoas acompanhem a final do torneio continental. Mas os ingressos não vão ser liberados para venda. Os lugares disponíveis serão destinados a convidados credenciados pelos clubes ou patrocinadores, tanto das entidades quanto da Comembol.